Apesar dos candidatos, boa tarde. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues, esse ao meu lado é o servidor Galsina Episol. Hoje vamos realizar o sorteio do edital número 28, que é o edital de formação de tutores para EAD. E conforme o item 7.1, o presente edital, diz assim, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Nós tivemos inscritos, total de 1.684 candidatos para 40 vagas. Então vamos à realização do sorteio. Bom, vamos gerar a lista. Aqui está a lista gerada, com os primeiros 40 sorteados, e na sequência a lista de espera. No final, no final da lista, a gente pode, vocês podem conferir a semente utilizada. Essa semente, ela serve para fins de auditoria. Então agora é meio de 11 e damos por encerrado o sorteio. Tchau. Tchau.